O segundo domingo do tempo do advento, este tempo sagrado que nos prepara para o Natal do Senhor. Está aí meus irmãos, o tempo do advento nós escutamos quase sempre nas leituras do Antigo Testamento o profeta Isaías. É o profeta que melhor exprime os sentimentos deste tempo. Mas tomemos esse texto que acabamos de ouvir. Esta profecia fala do que? Ela anuncia o final do exílio da Babilônia. Israel tinha pecado, Israel tinha sido infiel a Deus. Deus lhe tinha dado a liberdade tirando do Egito. Deus lhe tinha dado a terra prometida. Tinha dado Jerusalém, tinha dado o templo, um rei. E agora Israel havia esquecido o Senhor e por isso perdeu tudo. É que aquela terra santa, aquele templo, tudo só tinha sentido como um presente de amor de Deus. Como uma aliança, como um noivo que dá um presente à sua noiva. Mas agora que Israel havia pecado, aqueles presentes não tinham mais sentido. Israel perdeu tudo e foi para o exílio. E depois de cerca de 30 anos de exílio, um pouco mais de 30 anos, Israel vai voltar. Por isso, hoje o profeta anuncia, em nome de Deus, Consolai, consolai o meu povo. O meu povo que está lá em Babilônia. É assim, viu, na vida. Nas quebraduras, nas quedas da vida. Muitas vezes, Deus nos corrige. Mas a sua última palavra para nós, é sempre de vida e de consolação. Consolai o meu povo. Pois bem, esta profecia, anuncia então o final do exílio da Babilônia. E a volta do povo de Israel à sua terra. O clima dela, pode observar, é de alegria, de júbilo. Deus perdoou o seu povo e o fez voltar. Basta a gente pensar nos versículos 1 e 2 dessa leitura, para ver a alegria, a felicidade pela volta e pelo perdão de Deus. Não é isso? Olha aí na sua Bíblia. Consolai o meu povo. Consolai, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. E dizei em alta voz, que sua servidão, a servidão em Babilônia, acabou. E a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro, por todos os seus pecados. Então, ela agora pode voltar. Deus a educou e o seu povo pode voltar. Está aí. Observe que o profeta imagina o deserto se preparando para ver o povo de Deus passar, voltando da Babilônia, atual Iraque, para a Terra Santa. É interessante. Lembre-se do êxodo, quando o povo foi tirado da escravidão do Egito. O maná, a água brotada da rocha, as codornizes. Pois bem, a volta de Babilônia é vista aqui como um novo êxodo. Deus fez maravilhas para o seu povo, lá no deserto do Sinai, na saída do Egito. E vai fazer novas maravilhas, ainda maior, agora que o povo volta de Babilônia. Está aí. A glória do Senhor, então, se manifestará. E todos os homens verão, juntamente, o que a boca do Senhor falou. É uma coisa linda. É como se Deus fosse asfaltar uma estrada no deserto, para que o seu povo voltasse com alegria. É, Senhor Deus, Tu és assim. Condenas, mas também salvas. Deixas morrer às vezes, mas também ressuscitas. Feres e depois curas a ferida. Tu nos corriges como um pai carinhoso, corrige o seu filho. Porque bom pai, Senhor Deus, não é o pai que passa a mão na cabeça. É o pai que abraça. É diferente. Passar a mão na cabeça é não educar. É não fazer o filho crescer. É não corrigir. É não fazer o filho amadurecer e ser responsável. Tu não passas, Senhor, a mão na nossa cabeça. Nos corriges, às vezes pela dor, às vezes pelo pranto, nas quedas e reveses da vida. Nos corriges. Mas como um bom pai, Tu sempre nos abraças. Tu és aquele pai que abraçaste o filho pródigo que voltava. Pois bem, meus irmãos, vejam como a vida do povo de Israel é a nossa vida. Observe bem, o povo pode voltar para a sua terra. Pode voltar a ser feliz porque Deus voltou para o seu povo. Quando Deus está próximo, tudo é bênção, graça, vida, alegria. Quando Deus está longe, tudo é tão frio. Tudo é tão sem sentido. Tudo é tão vazio. E olhe que é isso que a gente experimenta hoje. Estão aí nossas cidades enfeitadas para o Natal. E o coração? E as famílias? E os líderes? Estão iluminados? Ou tudo é vazio? Tudo é frieza? Tudo é solidão? Tudo é treva? Tudo é sem sentido? Mendigando por vida onde não há vida. Vida no dinheiro, vida às vezes na bebida, vida às vezes na imoralidade, procurando vida na droga, procurando vida nas atividades, no sucesso, fugindo do próprio sentido da vida. Não. É quando Deus está próximo que a vida é vida. É quando Deus está próximo que a vida vale a pena. Vocês vejam os versículos 9 a 11 da leitura de hoje. Sobe a um alto monte. Tu que trazes a boa nova a Sião, levanta com força a tua voz. Tu que trazes a boa nova a Jerusalém, ergue a voz, não temas, dize às cidades de Judá, eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis a sua frente a vitória. Como um pastor ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Isso é que é vida. É quando a gente deixa que Deus seja o nosso pastor. É quando a gente não expulsa Deus da nossa vida. Oh meu irmão, oh minha irmã, quando é que você vai compreender isso de verdade? Que nossa vida não tem sentido longe de Deus. Eu sempre digo isso a vocês. Procure na vida uma coisa que se sustente. Uma coisa que encha de verdade o nosso coração. Ou uma pessoa, ou uma situação. Não existe. Não existe. Nada enche totalmente o nosso coração. A não ser Deus nosso Senhor. Quando Ele está perto, tudo é bênção. Até os males da vida se tornam bem para nós. Quando a gente tem Deus. Mas sem Deus, até o bem vira mal. Pois bem, pois bem. Tu Senhor, tu sim, és a nossa vida. Tu Senhor, és a nossa felicidade. Pois bem, meus irmãos, você veja, essa profecia teve um primeiro cumprimento. Cumpriu-se quando o povo no ano 538 voltou do exílio de Babilônia. Então, em 538 o povo voltou. Como Isaías tinha predito nessa profecia. Mas essa profecia ainda tem um segundo e um terceiro cumprimento. Olha, repare que coisa interessante. Essa palavra de Deus, ela vai ser cumprida em três tempos. Primeiro tempo foi quando o povo voltou do exílio em 538. O segundo foi na vinda do Messias para salvar o seu povo. João é a voz que clama no deserto. Você vai ouvir o evangelho de hoje. Daqui a pouco eu vou explicar. Voz que clama no deserto. Então, a profecia que se cumpriu em 578, se cumpre agora com a vinda de Cristo. Está vendo lá pelo ano 28 d.C. João aparece no deserto, proclamando, preparai o caminho do Senhor. O caminho do coração. E o terceiro cumprimento será na vinda final do Senhor. No final dos tempos. Quando sua salvação será plenamente realizada. Por isso, ainda agora, a gente escutando essa leitura, essa profecia, a gente entende que ela é para a gente. Não é só para o ano 538 d.C. Não é só para o ano 28, 29 d.C. É para hoje. No teu coração, prepara o caminho do Senhor. Ajuda a preparar neste mundo o caminho do Senhor. Porque Ele vem. A vida está passando. Olhe bem que eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Quem avisa, amigo, é. O dia da sua morte está mais próximo hoje do que no ano passado. E o ano que vem estará mais próximo do que hoje. Por isso, dê um jeito na sua vida. Porque eu, você, a humanidade toda, o mundo todo, a criação toda, tudo caminha para Cristo. Nosso Salvador e nosso Juiz. Então, o Senhor nos consola e nos pede, nos ordena que preparemos o caminho. Pois bem, assim diz o Senhor. Consolai, consolai o meu povo. Este povo hoje, quem é? É a igreja. O novo povo de Deus. Dizei ao coração de Jerusalém. Jerusalém é a igreja. Nós, cristãos, já experimentamos a salvação. Mas ainda esperamos, entre os reveses da vida, a salvação que virá na plenitude dos tempos. A salvação já começou com Cristo. Mas ainda sofremos tanto. Tanto, tanto. Cristo é tão achincalhado. A igreja é tão ridicularizada, tão perseguida. Não temas, Sião. Não tenhas medo, bichinho de Israel. Não te apavores, pobrezinho de Jacó. Eu estou contigo para te salvar. Os cristãos de cada época devem ouvir esse anúncio e devem também passá-lo ao mundo. Eis o vosso Deus. Ele vem com poder. Ele apacenta o seu rebanho. Pois bem, queridos irmãos, eis aqui. Tenhamos confiança. Não desanimemos nos reveses da vida. Não desanimemos nas angústias da existência. Esperemos pelo Senhor. O seu dia vem. Tenhamos coragem. Jesus vem, meus irmãos. Jesus vem para nos salvar. Observe que no versículo 9, aparece a palavra evangelho. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Em grego, o evangelho a Sião. E qual é esta boa nova? É o anúncio do Messias Jesus que vem para salvar. O cristão no alto do monte da sua fé deve anunciar ao mundo essa salvação que Deus nos mandou. Está aí. Então, coloque isso na cabeça. Nós esperamos o Messias. Vamos celebrar o Natal do Senhor e esperamos o Messias que vem. Aquele que já veio a primeira vez, humilde e pobre, no ventre da Virgem Santíssima, ele virá na sua glória para nos salvar. Ele virá para levar à plenitude a salvação que ele inaugurou com o seu bendito Natal. Não adiantaria nada a gente celebrar o Natal se a gente descuidasse da sua vinda, de estarmos prontos para ele quando ele vier na sua glória. Então, meus irmãos, fiquemos com essa palavra de consolo, com essa palavra tão bonita do profeta Isaías. Vamos. Sobe a um alto monte. O monte é Cristo. Tu, cristão, do alto deste monte, tu podes ver melhor o mundo do que ninguém. Tu podes entender o sentido das coisas, a realidade, mais do que qualquer pessoa. E do alto deste monte, anuncia que Deus vem vindo. Queridos irmãos, estamos voltando neste início de tarde do segundo domingo do sagrado tempo do advento. Tempo que nos desperta para a consciência de que este mundo passa. Nós não temos aqui na terra cidade permanente, mas esperamos a que há de vir. O Senhor vem, vem com poder, vem para julgar nossas obras, vem para levar a plenitude e a salvação iniciada no Santo Natal. Então, preparando-nos para o Natal, preparando-nos para acolher o Senhor quando ele vier. Virá no momento de nossa morte. E ali começará nosso julgamento que terminará no final dos tempos, quando ele aparecer em glória. Vamos escutar agora o salmo da missa de hoje, pensando naquela alegria de esperar o Senhor, de que falou o profeta Isaías na primeira leitura. Vamos rezar o salmo 84. O Senhor nos anuncia a paz. Fala-nos de paz. A terra vai dar seu fruto. E o fruto da terra é Jesus, feito homem. E a justiça vai chover lá dos céus. A justiça é Jesus, que é Deus. Como Deus, ele vem do céu. Como homem, ele brota da terra. Vejam que esse texto nos coloca várias perguntas. Por que o Senhor demora a vir? Por que tarda tanto o dia de Cristo? A resposta apresenta dois motivos. Primeiro, os tempos do Senhor não são como os nossos. Para ele, um dia valem como mil anos. De modo que não podemos marcar prazos para a vinda do Senhor. A gente deve sempre dizer, Jesus está voltando. Sim, deve dizer. Porque ele vem a cada dia na nossa vida. Porque ele virá na hora da nossa morte e nós não sabemos quando será. Pode ser amanhã ou daqui mais para frente. E ele virá finalmente no final dos tempos. Então, a vinda do Senhor, a gente deve experimentar sempre como algo próximo. Porque virá quando menos esperarmos. E porque será nossa plenitude. Por isso, duas vezes em cada missa, a gente pede que o Senhor venha. No Pai Nosso, venha o teu reino. É pedir que Jesus venha, volte. E depois da consagração, vinde Senhor Jesus. Então, o tempo do Senhor. Os seus tempos não são como nossos. Um dia, pra ele, são como mil anos. Mil anos como um dia. Depois, o Senhor nos dá tempo para a nossa conversão. Deveríamos aproveitá-lo. É isso que diz a leitura de hoje no versículo 9. Tá certo? O Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor usa de paciência. Para que nós aproveitemos a vida. Trabalhando na nossa conversão. Então, o dia do Senhor deve ser esperado. Mas não se pode fazer nenhum cálculo sobre ele. Virá como um ladrão. Basta que a gente recorde as leituras dos domingos anteriores. Quando Nosso Senhor manda vigiar, porque não se sabe a hora em que o ladrão virá. Essa ideia volta sempre. O importante é a atitude de vigilância. O que diz o versículo 14 dessa leitura. Você retome aí. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. É muito triste quando a gente se deixa levar pela mentalidade do mundo. Uma mentalidade, meus queridos irmãos, de pensar que a vida é só isso aqui. E a gente se entrete com o nosso trabalho, com a nossa família, com nossos projetosinhos e esquece que a vida passa. Esquece que um dia todos nós prestaremos contas de nossa vida a Deus. Uma outra coisa importante nesta leitura de hoje. No versículo 10, fala-se na desintegração deste mundo. Não é isso? Vamos dar uma relidinha no texto? Pegue aí o versículo 10 dessa leitura de hoje. Olha como diz. O dia do Senhor chegará como um ladrão e então os céus acabarão com barulho espantoso. Os elementos devorados pela chama se dissolverão e a terra será consumida com tudo o que nela se faz. Tudo vai se desintegrar, diz ainda o versículo 11. Mas, cuidado, isto não significa que o mundo vai se acabar. Atenção. Este mundo, tal qual conhecemos, será sim purificado pelo fogo. O pessoal diz assim, o mundo já se acabou uma vez. E foi. E se acabou o mundo. Quando a água baixou, não estava lá inteirinho. O que é que aquela história do delúvio quer dizer? Quer dizer que Deus lavou a terra com água. O que São Pedro quer dizer aqui é que Deus vai purificar a terra de um modo ainda mais profundo. O que é que purifica mais? O que é que limpa mais? A água ou o fogo? É o fogo. Como limpou com a água da primeira vez, vai limpar com o fogo dessa segunda vez. Agora, você que é esperto, pense aí. E me diga. Na Bíblia, água e fogo são símbolos de quê? Do Espírito Santo. Então, vejam. É no fogo do Espírito de Jesus que o mundo será purificado. Está certo? Esse mundo, tal qual conhecemos, será sim transfigurado. Não é destruído. Vai se dissolver o mundo como ele existe hoje. Esse mundo será transfigurado no fogo, na glória do Santo Espírito. Como na primeira vez o mundo foi purificado pela água, agora será purificado pelo fogo do Santo Espírito de Cristo. O que for precioso, será transfigurado. O que for vil, perecerá como a palha seca. Porque o fogo tem isso. Se o metal for bom, fica todo resplandecente. Se foi palha, danou-se. E sua vida? Está sendo ouro ou palha? O que você faz? Então, haverá um mundo novo, sim, quando Cristo, nossa vida, aparecer em glória. E a nossa vida, se foi palha, será toda queimada no inferno. Mas se nossa vida foi preciosa, foi vida contra o Senhor, e vida para os irmãos, será transfigurada em glória. É isso que São Pedro quer dizer. A esperança cristã, meus irmãos, são novos céus e nova terra. Isto é, um mundo renovado, totalmente purificado do pecado e da morte. Já não haverá droga, corrupção, roubalheira, traição, adultério. Não. Novos céus e nova terra. Um mundo novo, que a gente não consegue nem imaginar. Não será mais neste tempo, será na glória de Deus, que nunca terá fim. É isto, isto que a Sagrada Escritura está dizendo. Novos céus e nova terra. Um mundo renovado, totalmente purificado purificado do pecado e da morte. A vinda de Cristo, no final dos tempos, será de salvação, meu irmão, para a humanidade e para o mundo. Só o que foi palha seca, só quem foi palha seca, é que não suportará o fogo do Espírito de Cristo, e será devorado. Estes pensamentos, viu, não são para a gente ter medo, não, mas para exortar a viver a vida com responsabilidade diante de Deus. Isso que São Pedro diz hoje mesmo, nos versículos 11 e 12. Se desse modo, tudo se vai desintegrar. Qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, a vinda do dia de Cristo, quando os céus em chamas se vão derreter, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. não faça da família o seu Deus, porque ela vai passar, nem do seu dinheiro, nem do seu poder, nem do seu corpo jovem, de nada disso, só o Senhor é Deus. Viva a vida, mas sabendo que um dia você vai prestar contas a Deus da vida que viveu. Muito bem, meus irmãos. veja, esse evangelho que acabamos de escutar, observe que ele cita a profecia de Isaías, que já ouvimos na primeira leitura, só que ele aplica a profecia a João Batista. Aquilo que eu lhe expliquei na primeira leitura, que aquela profecia, ela é cumprida em três etapas. A primeira etapa, quando o povo voltou do exílio de Babilônia, no ano 538, a segunda etapa, pelo ano 28, 29 d.C. João anunciando a vinda de Jesus. Início do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Início da boa nova que Jesus veio trazer. Está escrito no livro do profeta Isaías. Eis que envio o meu mensageiro, agora é João Batista, à tua frente, à frente de Cristo, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Veja, preparai o caminho do Senhor, endereitai suas estradas. Está aí. Também a gente, no deserto desse mundo, deve gritar primeiro para nós mesmos, para que a gente prepare com as nossas boas obras, com a conversão, com a mudança sincera, séria de vida, os nossos caminhos. Mas a gente deve também, com delicadeza e firmeza, convidar o mundo a preparar os caminhos do Senhor, a endereitar suas veredas. Pois bem, é esse o primeiro sentido do evangelho de hoje. Relendo o texto do evangelho, procure responder. onde João pregava? Onde ele pregava? No deserto. No deserto, preparai o caminho do Senhor. O deserto, na Bíblia, é o lugar da aprovação. É o lugar da solidão, mas é também o lugar onde Deus fala. O que é um deserto na sua vida? É uma situação de sofrimento, de tristeza, de crise de fé, de doença, de derrota. Se você estiver atento, você vai ver que Deus fala no deserto. Outra coisa, qual o conteúdo da pregação de João? João anuncia que virá o Messias. Depois de mim, vem alguém que é maior que eu. Depois de mim, vem o Messias. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós devemos ter algo de João Batista. onde o cristão está, Jesus deve ser anunciado. Ou pela nossa palavra, ou pelo nosso silêncio. Sempre pelo nosso modo de viver. Sempre pelas nossas atitudes. Então, anunciar ao mundo que existe um Senhor, que existe um Salvador, e que Ele vem. Como se vestia João Batista? Ele se vestia de pele de camelo, tinha um cinto de couro, não é isso? e por que se vestia assim? Para deixar claro que tudo nesse mundo passa. Para deixar claro que o essencial é caminhar para Cristo, é preparar-se para Ele. Está aí. Quem é que Ele anunciava? Anunciava o Messias. Anunciava pedindo, exigindo, exortando a conversão. Sem conversão de vida, eu posso falar em Jesus, mas nunca experimentarei Jesus. Crer em Jesus é buscar ter uma vida de conversão. E qual a diferença entre João e aquele que Ele anuncia? Qual a diferença entre Jesus e João Batista? Ora, o próprio João diz, depois de mim, virá alguém mais forte do que eu. eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água para preparar para a vinda dEle. Ele vos batizará com o Espírito Santo. É o sacramento do batismo. Aquela água na qual você foi batizada, agora é símbolo do Espírito Santo. Note, o Messias cheio do fogo do Espírito nos batizará no Espírito Santo. Está certo? Então, isso é muito importante. Lembre da segunda leitura de hoje. Como no batismo de João, o mundo no Antigo Testamento foi batizado nas águas do dilúvio. Agora, como o Messias veio e virá e o mundo será batizado no fogo do Espírito. Veja, no fogo que é o Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos viver bem esse advento. Olha, se não se confessou ainda, cuide de se confessar. Está certo? Celebre o Natal sem se confessar, não. A gente tem mania, a gente tem mania de dar importância ao que é secundário e de deixar de lado o que é importante. Você vai colocar a árvore do Natal com luzes na sua casa porque Cristo porque Cristo é a luz. Ótimo, mas ilumine primeiro a sua vida ouvindo a palavra de Deus, rezando, lendo o profeta Isaías, meditando nas leituras de cada dia. Está certo? Você vai comprar roupa nova para Natal e Ano Novo, primeiro renove o branco da veste do seu batismo através da confissão que dá o perdão dos pecados. Você vai limpar a casa, pintá-la, lavá-la? Primeiro lave sua vida do que é pecado. Você vai trocar presentes? Lembre, cada presente é a imagem de Cristo, o grande presente que Deus nos deu. Vamos lá, vamos lá. É tempo de ser cristão profissional, não cristão amador, não cristão rabo de cabra, não cristão de meia tigela, não cristão de mentirinha. Está certo? Olha, você quer dar um presente de Natal? Eu vou indicar a você três livros, está certo? Para você dar um presente que preste. Não vai dar qualquer coisa, não. Dê alguma coisa que faça as pessoas serem mais cristãs. Vou indicar três. Primeiro vou indicar um, a Bíblia. Compre e dê de presente para que a pessoa conheça a palavra de Deus. A primeira sugestão. A segunda sugestão, será que você adivinha? Quem adivinha? Vou indicar um livrinho. É a imitação de Cristo. você compre e leia todo dia. Dê de presente A imitação de Cristo de Tomás de Kempis, você encontra em qualquer livraria católica. Terceiro presente, se você quiser dar, também é um livro. Agora, esse você não encontra em livraria, senão, só se mexer na internet. Aí, você entra no site da editora Quadrante, www.quadrante.com.br escute só, Quadrante. Lá você vai encontrar um livro que fala sobre o fim do mundo, sobre o fim dos tempos, o que é o juízo final, como é que a gente ressuscita, toda essa história, o que é a morte, como é que a gente vê a questão do sofrimento da vida, esses temas do advento. Como é o nome do livro? Você encontra lá no site da editora Quadrante, você compra pela internet. Como é o nome do livro? O Além. Está vendo? O Além. E o subtítulo, Iniciação à Escatologia. Está certo? Não se espante com o subtítulo, não, vai saber o título. O Além. A editora é Diel. D-I-E-L. Diel. Então, O Além, Iniciação à Escatologia, editora Diel. Mas você encontra lá no site da Quadrante, www.quadrante.com.br. Eu não me conformo, olha, advento, quaresma, eu indico o livro. Sabe por quê? Porque a gente precisa alimentar a nossa fé. Eu vou indicar mais um. Se você não tem em casa ainda, já devia ter. Se não leu ainda, já devia ter de todinho, o Catecismo da Igreja Católica. Que aí você vai ter também explicado bem direitinho a morte, o fim dos tempos, o juízo final. Está certo, meu irmão? Está certo, minha irmã? Olha, um abraço, viu? Deus abençoe, uma semana feliz para vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembre, dia 8, é dia santo de guarda e de missa. Dia da Imaculada Conceição. que Nossa Senhora abençoe você. Um abraço. O que eu estou a fazer? É dia, a gente está a luz.